Fala galera, eu sou o Daniel Batatinha, meu nome é Marcelo, e eu sou o André, e esse aqui é o Saving Our Trape, edição New York. Fala galera, hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2015, e a gente está aqui no Central Park, porque vai começar o Summer Stage Festival. É o maior festival artístico de Nova York, tem uma porrada de banda legal, várias performances teatrais também que acontecem. Esse é um festival que vai até o final de setembro, que é o final do verão, e tem muita coisa de graça. A gente está indo lá ver agora a Tedesk Trucks Band, que vai abrir o festival. Come on guys! E aí É isso aí, galera. Saving a Creep no primeiro dia do Summer Stage. Um dos dias mais aguardados aqui de Nova York. E esse ano, mais especial ainda, porque ele completa 30 anos. Você imagina, 30 anos de festival, 30 anos de Summer Stage. É um festival que ele tem como ponto principal aqui, o Central Park. Mas ele acontece em vários parques de Nova York. No Queens, no Brooklyn, no Harlem. Então, a gente vai deixar aqui o link com toda a programação pra vocês. Se vocês estiverem vindo aqui pra Nova York até o final do verão, pra vocês aproveitarem. Tem programação pra criança, vários estilos musicais, desde rock até world music. Então, é uma dica bem legal. Muito evento de graça. E os que são pagos são com um preço bem acessível. Olha o que vai rolar de legal aqui no Summer Stage esse ano. Angeli Kidjo, George Clinton, Max Priest, The Cook, Jorge Drexler. Vai rolar Rise Against, Damian Marley. Brasil tem sua participação aqui no Summer Stage. Vai rolar nação zumbi de graça. Summer Stage Festival é a dica de ouro aqui do verão de Nova York. É isso aí. Fica ligado no canal. E se você quiser acompanhar mais informações, não só do Summer Stage, mas como economizar uma grana aqui na sua viagem pra Nova York, se inscreve no canal. Curte esse vídeo, galera, que ajuda muito. Compartilha. Se você tiver alguma sugestão, dúvida ou algum pedido, escreve aqui nos comentários. Não custa nada, não dói e é de graça. Come on, guys. Muita música e muito teatro e muita bosta aí nessa fala. É isso aí, galera. Cara, o malpão no lugar vai ter que pegar. A gente fez um... Bom, a gente fez nada. Vou cortar, corta. Angeli... Vai rolar Angeli... Angeli Kidjo. Angeli... Angeli... Vai rolar Angeli Kidjo. Angeli Kidjo.